Música Pesadão, auto, peças e acessórios na BR-163, quilômetro 126, próximo ao trevo das araras em Náviraí, no Mato Grosso do Sul. Fone 3461-0066, celular 99985-6229, pesadão, auto, peças e acessórios. O objetivo da minha vinda aqui hoje é para prestigiar esse evento, esse dia de campo, onde nós levamos toda a ciência, o ensino, a pesquisa e a extensão para a comunidade. Um dos nossos objetivos maiores é fazer com que a comunidade compreenda o papel da educação profissional tecnológica em Mato Grosso do Sul. É de suma importância isso e principalmente para fazer com que os nossos meninos, os nossos estudantes, eles vão para o mundo do trabalho. Ou seja, o técnico em agricultura aqui, ele pode ir para o trabalho ou ir para a educação superior, que é o nível em faculdades. Então, assim, nós preparamos, a nossa educação, ela é plural e humanista. Então, a gente leva o máximo possível, traz o máximo possível da prática para que ele não tenha surpresas no dia a dia e quando eles forem para fora do IEF. Nós não conseguimos fazer educação profissional tecnológica sem laboratórios, nós não conseguimos fazer educação profissional tecnológica sem parcerias. Essas parcerias, elas são de suma importância para os dois lados, ambos os lados. Por quê? Porque nós estamos preparando os estudantes para serem futuros servidores, futuros funcionários dessas empresas. E também nós, no nosso trabalho, o nosso trabalho também é divulgar o que nós estamos fazendo para poder desenvolver os nossos estudantes e as nossas tecnologias. A Prefeitura, ela entende a proposta, a proposta do IFMS. Nós temos 10 campi, Balta, no Mato Grosso do Sul e 3 deles são agrícolas, aqui em Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. E os 3, os prefeitos, são muito, muito parceiros. Porém, eu preciso destacar a parceria aqui da RAISA, que foi fundamental para que a gente conseguisse atingir o objetivo de que toda a comunidade viesse e os estudantes também do ensino fundamental viessem ao nosso campus para que compreendam o que é educação profissional tecnológica. Música Música Música